Sentimentos são expressos em viver Cada dia fatos, lances do existir Que é sentido, alegria Ou imersa em tristezas Os momentos são temíveis a fugir É a alma desejando que visto mais Ela diz, dependendo-se do meu Jesus Seu carinho e seu abraço Sem Jesus não sei o que faço Sentimentos são expressos em dizer Eu te amo Eu te amo Jesus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Jesus Eu te amo 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 Seu carinho e seu abraço Sem Jesus não sei o que faço Sentimentos são espaços em dizer Te amo, eu te amo, Jesus Eu te amo, eu te amo, eu te amo, Jesus Eu te amo, eu te amo, eu te amo, Jesus Eu te amo, eu te amo, eu te amo, Jesus Eu te amo, eu te amo, Jesus Eu te amo Eu te amo